Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai confeccionar essa peça maravilhosa, feita por uma amiga, pela minha amiga Aida. E eu resolvi estar fazendo para trazer aqui. É um topzinho infantil, ele é assim nas costas. E a gente vai estar fazendo ele aqui. Para estar fazendo essa peça, eu vou utilizar o fio Anne, na cor 4456, na cor 7529 e Supremo Branca. Na cor 3210, que é a Supremo Iris Fashion. E agulha número 2, tesoura também. E vamos estar precisando de pérola número 4 e uma agulhazinha para estar passando as pérolas. Aqui eu fiz ela numa cor cru, rosa e nude. E aqui a gente vai estar fazendo ela no marrom, laranja e branco. É, a gente vai precisar de 5 florzinhas dessa. Eu vou estar fazendo a outra aqui com vocês. Vamos lá. Para estar iniciando, a gente vai pegar o nosso fio marrom. Vamos bem aqui, dá... Só um minuto. Voltei, fui ajeitar a minha linha. Então, para estar dando início, a gente vai fazer o nosso anel mágico. Vamos vir aqui, vamos... É... Subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos laçar a nossa linha e vamos aqui dentro fazer 12 pontos altos separados por 1 correntinha, contando com as 4 correntinhas iniciais. Vamos fazer 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1. Vamos fazer 2, 1 correntinha, 3, 1 correntinha, 4. É isso. Vamos fazer 12 pontos altos separados por 1 correntinha. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Voltei aqui, feito os meus 12 pontos altos. Separado por 1 correntinha. Agora, eu vou puxar aqui o meu... Fechar o meu anel mágico. E vou fechar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Vou cortar a minha linha. Vou puxar aqui, vou passar o meu fiozinho aqui para trás. E vou pegar o meu fio laranja. Pegar meu fio laranja, eu vou dar a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer espacinho desse e vou prender a minha linha. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aqui dentro, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. No mesmo espacinho onde a gente subiu as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Feito aqui, os 3 pontos altos, a gente vai ficar com 4. A gente vai virar o nosso trabalho. Vai vir aqui nas 3 correntinhas. E aqui a gente vai fechar com 1 ponto baixíssimo. Assim, formando o nosso ponto pipoca. Vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos vir aqui no próximo espacinho. E vamos fazer 4 pontos altos. Voltando aqui, fazer os meus 4 pontos altos. Pessoal, ignore a zoada, tá? Tô tentando aqui, mas a zoada é impossível. Vou fazer 2 correntinhas novamente. Aqui no próximo espacinho, vou fazer mais 4 pontos altos. Aqui a gente vai trabalhar com ponto pipoca agora, meninas. Feito aqui, ó. Aí a gente vira. E fecha aqui no primeiro ponto alto dos 4. Aí faço 2 correntinhas. Viro novamente. E no próximo espacinho, faço mais 4 pontos altos. É, vou fazer os meus aqui e volto pra fechar com vocês. Feito aqui os meus 4. Viro o trabalho. Volto aqui no primeiro. E fecho com ponto baixíssimo. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto. Voltando aqui, meninas. Fiz os meus últimos 4 pontos altos. É, né? Vou voltar no primeiro. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas novamente. E vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde a gente, nas 3 correntinhas. Voltando de baixo pra cima, a gente fechou o ponto baixíssimo. E vamos fechar com ponto baixíssimo novamente. Ficando assim, com 12 pétalas. A gente vai cortar a nossa linha aqui. Puxa o fio. Vou passar ele aqui pra trás. E vou fechar meu anel mágico totalmente agora. Deixar ele bem fechadinho. Assim. Agora a gente vai aqui pegar a nossa linha branca. E vou pegar a nossa linha branca. Essa daqui não tem como puxar por dentro. Então vai ter que ser aberta mesmo. É, agora a gente vai vir aqui. Em qualquer espacinho desse, vai prender o nosso fio. E vamos... Meninas, a gente vai precisar de 5 flores. Não sei se eu falei no começo, mas a gente vai precisar de 5 flores. Nesse aqui foi feito com 5. Eu vou fazer com 5 também aqui no outro, tá? Esse aqui, ele vai vestir uma criança de 6 meses a 1 ano. Dependendo muito da criança também. É, então a gente vai prender aqui a nossa linha em qualquer espacinho. E vamos fazer 3 correntinhas. E no mesmo lugar aqui, mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Vamos fazer 1 correntinha de separação. E no mesmo lugar, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. 1... 2... E 3. Faço 1 correntinha. Venho aqui no próximo espacinho. E vou fazer 3 pontos altos. 1... 2... 3. Faço 1 correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho. E vou fazer novamente 3 pontos altos. 2... 3. Agora, vamos fazer mais 1 correntinha de separação. E aqui no próximo espacinho, a gente vai fazer o nosso leque. Que é pra ficar o nosso cantinho. E o que a gente fez aqui? A gente vai fazer 3 pontos altos. 1... 2... 3... 1 correntinha de separação. E no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Vai, menina. Faltando aqui, fiz 1... 1... 2... E... 3. E fica aqui. 1... 1 cantinho. 2... É... 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Ó. Ai, meninas. Perdão. Meu Deus. É. Vamos ficar assim. Aqui vai ter 1 cantinho. 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 1 correntinha. Outro cantinho. Ai, agora a gente vai fazer novamente. 1 correntinha. 2 bloquinhos separados... De 3 pontos altos separados por 1 correntinha. E... Mais 1 cantinho. Espero que vocês estejam entendendo. Porque... Meninas, é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas não é. Eu abri o canal já tem um tempinho, mas nunca consegui estar gravando. Se torna muito difícil. Até porque eu gravo pelo celular. Se torna difícil. Aí, aqui, ó. A gente vai fazer agora mais 1 cantinho. A gente vai ficar com 4 cantinhos. Que é pra formar o square. Ai, faz 3. Eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Voltando aqui pra fechar. Minas, eu já tinha até cortado a minha linha, mas... É... A gente vai fazer 1 correntinha e vai contar aqui. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Corto a linha. E passo aqui o meu fio pra trás. Aí, aqui está pronto o nosso primeiro motivo. O nosso primeiro square. Agora, a gente vai pegar aqui novamente a nossa linha branca. Vamos prender em qualquer espacinho aqui da... Da nossa florzinha. E vamos subir... Vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer aqui 2 pontos altos. Ficando com 3. E aqui, a gente vai pegar esse... O nosso primeiro motivo que a gente fez. E vamos estar prendendo o motivo no outro. Feito aqui os meus 3 pontos altos. A gente vai vir aqui sem correntinha alguma. A gente vai vir aqui dentro do... No meiozinho do nosso leque. E vamos fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, a gente vai laçar a nossa linha. E vai vir aqui no mesmo lugar dos 3. E vamos fazer o nosso leque. Isso é... Sem correntinha, tá? Laçou e vem diretamente aqui e faz os 3 pontos altos que está faltando. Feito os 3 pontos altos. Sem correntinha. A gente vai vir aqui agora nesse espacinho. E vai prender com um ponto baixo. Laço minha linha e venho aqui no próximo espacinho. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Feito os meus 3, venho aqui no próximo espacinho aqui. E prendo com um ponto baixo. Laço minha linha, venho aqui no próximo espacinho. 1, 2, e faço os meus 3 pontos altos. 1, 2, e faço os meus 3 pontos altos. Feito os meus 3 pontos altos. Venho aqui agora, antes do leque. E fecho com um ponto baixo. Laço minha linha, venho aqui, aqui agora, no próximo espacinho. E faço 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Feito os meus 3 pontos altos. A gente vai vir agora aqui no meio do leque. E vamos fechar com um ponto baixo. Laço minha linha, venho aqui no mesmo lugar. E faço novamente 3 pontos altos. Ficando assim. Depois a gente dá uma ajeitadinha aqui. Agora que a gente fechou. A gente uniu o nosso leque um no outro. O nosso leque não, o nosso square. E agora a gente vai fazer... Vai continuar aqui, fazendo essa parte aqui, até chegar aqui. Vou fazer o meu e volto com vocês. Feito aqui, meninas, o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E vou fechar aqui, ó. Terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Vou cortar a minha linha. E vou passar ela aqui pra trás. Agora a gente vai fazer assim. A gente vai unir os squares. Vou fazer aqui os meus próximos. Vou fazendo e vou unindo. E assim que eu tiver com os 5 unidos, eu volto com vocês. Pra tá dando início na parte que desce aqui pra baixo. Voltei aqui, meninas, com os meus squares juntos. Agora, a gente vai estar fazendo aqui. Agora a gente vai estar fazendo a lateralzinha aqui. Que vai pras costas. A gente vai prender o nosso fio. Aqui. Esses fiozinhos aqui a gente arremata depois. Daquele jeito que toda artesã sabe esconder o seu fiozinho. A gente esconde no final e... É isso. A gente vai prender aqui, ó. Aqui nesse lequezinho. A gente vai prender a nossa linha. E vamos subir 4 correntinhas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Laço a minha linha. E venho aqui, ó. Nesse espacinho. E vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Feito os 3 pontos altos, eu vou fazer 1 correntinha de separação. Venho aqui no próximo e faço novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Novamente faço 1 correntinha de separação no próximo espacinho. Mais 3 pontos altos. 1 correntinha de separação no próximo e faço 1 correntinha de separação no próximo espacinho do leque. E vou fazer 1 ponto alto. Ficando assim. Vamos subir 3 correntinhas. Vira o trabalho. E aqui dentro desse primeiro espaço, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ficando com 3, contando com as 3 correntinhas que subimos. Vamos fazer 1 correntinha de separação. Vamos aqui no próximo espacinho. E vamos fazer 3 pontos altos. Aqui, meninas, a gente vai fazer essa sequência aqui de vai e volta. De 3 pontos altos separados por 1 correntinha. A gente vai fazer aqui por... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4... Por 5 carreiras. Eu já fiz 2. E vou fazer mais 3. Aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Eu vou contar aqui. 1, 2, e na terceira correntinha, eu faço o meu último ponto alto. Vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Viro o meu trabalho. Aí, venho aqui no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Eu vou fazer as minhas carreirinhas. E vou fazer aqui do outro lado também. E volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Voltei aqui, ó. Com as minhas laterais prontas. Agora, a gente vai tá aqui pegando... A nossa linha branca novamente. E vamos tá prendendo... Aqui. Aqui na primeira... Primeiro espacinho aqui. Eu gosto de prender bem aqui onde eu fecho. Que eu termino o ponto alto bem em cima. Pegando as duas correntinhas... As duas perninhas de cima. Aí... Eu prendo meu fio. Agora, aqui a gente vai subir 3 correntinhas. Nesse espacinho, vamos fazer... 2 pontos altos. Ficando com 3. Feito os 3 pontos altos. A gente vai fazer 1 correntinha de separação. E vai vir aqui pro próximo. E vamos fazer... 3... Pro próximo espacinho, tá? Pulo... Eu pulo aqui, ó. Nessa carreirinha aqui. Aí, na próxima, vou fazer 3 pontos altos. Feito os meus 3 pontos altos, vou fazer novamente 1 correntinha de separação. E vou vir aqui... E vou fazer... Mais... 3 pontos altos. Novamente, vou fazer... 1 correntinha de separação. E aqui, vou pular esse aqui, essas 3. E vou aqui no próximo. E vou fazer... 3 pontos altos. 1 correntinha de separação. No próximo... A gente vai fazer... Novamente, 3 pontos altos. Eu vou fazer até chegar bem aqui pra mim... Mostrar como eu faço aqui na emenda pra vocês. Fazer aqui rapidinho. Fazer aqui rapidinho. Aí. Chegando aqui, a gente tem 3 aqui e 3 aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui dentro dessa emenda, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. 1... 2... E 3. 1 correntinha. Aí, agora, vem aqui e faço novamente 3 pontos altos. É... A gente vai tá fazendo... Até chegar aqui... Aqui. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Tá ficando assim. Aqui dentro da emenda, a gente sempre trabalha 3 pontos altos, tá bom? Em cada emendazinha dessa. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Voltei aqui, meninas. Faltando o meu último bloquinho. Vou mostrar como eu faço. É... Aqui dentro, eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Só que eu faço assim. Eu faço 2. Aí, o último, eu faço aqui, ó. Na conta aqui. Minha aqui, pulo essa correntinha. Aí, aqui, ó. Na segunda, eu faço o meu último ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente vai subir 4 correntinhas. Viro o trabalho. E vamos fazer aqui agora. Pulo. Vim aqui no espacinho e faço os meus 3 pontos altos. Aqui também, a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem. Aqui, faço uma correntinha. Pulo no próximo. A gente vai fazer assim por... 5. 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Por 5 vezes. Eu acredito que eu vou... Eu vou fazer mais. Nesse aqui, eu acho que eu fiz 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3... Não. Fiz 4. 5 com... Com essa última aqui. A carreirinha de acabamento. Que é o ponto ondinha. Só que nesse aqui, eu vou fazer ele de 5 a 6. Eu quero ele um pouquinho maior. Aí, eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui. Volto com vocês pra gente tá fazendo a última carreirinha do bico. Voltando aqui com as minhas carreirinhas finalizadas. É... Como eu falei, eu fiz 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. É... Vocês podem fazer quantas vocês... Vocês... Quiserem. Só que elas têm que terminar em números pá. Pra quando a gente for fazer o nosso... Biquinho de acabamento aqui, ele ficar do lado... Certo. Tá? Agora aqui, a gente vai... Eu fiz aqui. Finalizei aqui, ó. Aí, a gente vai fazer... Já até fiz uma correntinha. A gente vai fazer 3 correntinhas. Fazendo 1, 2, 3. A gente vai virar o nosso trabalho. E aqui dentro, a gente vai fazer... 2 pontos altos. 2 pontos altos. 2 pontos altos. 2 pontos altos. Aí, a gente vai pular... Esses 3 vai vir aqui no espacinho e vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim. Vamos subir 2 correntinhas. 2 pontos altos aqui dentro do espacinho. Aí, vem aqui no próximo e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas. 2 correntinhas. No mesmo lugar, faço 2 pontos altos. Então, meninas, aqui vai ser o nosso... Aqui vai ser o nosso bico de acabamento. Que é o bico ondinha. Subo 2 até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Tá ficando assim. Voltei aqui, meninas, com a minha carreirinha finalizada. Agora, aqui ó. Fiz o meu ponto baixo. Aqui no último bloquinho. E agora, a gente vai estar trabalhando carreirinhas de... Uma, no caso, né? Uma carreirinha de ponto baixo aqui, ó. Por toda a volta. Aqui. Aqui. E vamos finalizar aqui, tá? Vamos lá. Fiz aqui o meu primeiro ponto... Ponto baixo, que foi pra finalizar o último bloquinho. Vamos fazer uma correntinha. E bem aqui nessa... Nessa correntinha aqui na terceira, contando de baixo pra cima. A gente vai fazer um. Aí, novamente, aqui dentro, a gente vai fazer mais... Mais dois, que é pra ficar com essa voltinha assim. Aí, agora, a gente vai vir aqui no ponto alto. E vamos fazer aqui dentro dois. Dois aqui. Pra cada... Pra cada espacinho aqui desse, a gente vai colocar dois pontos altos... Ou, dois pontos baixos aqui em cima. Dos pontos altos, a gente vai colocar dois. Dentro do espacinho. Vamos colocar dois. E vamos seguir assim. Até chegar... Aqui aí eu volto mostrando como a gente faz pra virar. Meninas, voltei aqui porque aqui finaliza a carreirinha. E vamos trabalhar agora aqui em cima dos três pontos altos. Que aqui é onde a gente começa a fazer pra descer. E aqui é lateral. Então, aqui vai ser assim. E pra cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Fiz aqui em cima dos três pontos altos. Venho aqui no espacinho, faço um. Aí, trabalho em cima dos três. E chegando aqui no último, a gente vai fazer assim. Fiz aqui no espacinho. Aqui dentro, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha de separação. No mesmo lugar, a gente vai fazer mais um ponto baixo. E aqui dentro, a gente vai fazer dois pontos baixos. Fiz o meu primeiro. Fazer o meu segundo. Ficando assim. E agora, a gente vai trabalhar aqui em cima do ponto alto. Fazendo dois. Dentro do espacinho, dois. E chegando aqui, a gente vai trabalhar em cima. Vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Há um aqui em cima, aqui em cima da emendazinha do square. E vamos fazer por toda a volta. Até chegar aqui e finalizar. Eu vou fazer o meu e volto com vocês pra mostrar como ficou. E pra gente tá dando isso as alcinhas. Voltei aqui, meninas. Como eu disse que eu ia fazer minha carreirinha de pontos baixos. Fiz e o resultado foi esse. Eu já arrematei os meus fios. Ficou só esses aqui, porque eu vou usar pra tá passando a pérola. E agora, a gente vai fazer a alcinha. Eu vou aqui, eu vou tá prendendo a minha linha aqui, ó. Aqui é a minha florzinha do meio. E eu vou tá prendendo aqui. Entre a do meio e a última aqui. Bem aqui. Nesse espacinho aqui, eu vou prender ela bem aqui. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Aí, eu vou tá vindo aqui, ó. Aqui tá o meu primeiro ponto baixo do meio. E bem aqui, tem o do lado. Eu vou pegar aqui nesse do lado. Vou prender e fazer três correntinhas. Feita aqui as três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui no que tá no meio do espacinho. E vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Aí, feito assim, a gente vai fazer novamente. Três correntinhas. Vamos laçar a nossa linha. E vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Entre... Esse aqui, ó. E vamos pegar essas duas perninhas. E vamos fazer um ponto alto. Vamos subir... Três correntinhas. Laço. Pego aqui, essas duas perninhas. E faço um ponto alto. Novamente. A gente vai fazer aqui... Por... Quatorze vezes. Esses bloquinhos. Contando assim. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer quatorze. Eu já fiz quatro. Vou fazer mais dez. Fazendo, eu volto mostrando como... Onde... É... Fechar aqui. Onde me dá a alcinha, tá? Voltando aqui. Meninas, fez aqui, ó. Os meus quatorze bloquinhos de... Da alcinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Aqui. Tem esse primeiro bloquinho aqui. A gente vai vir bem aqui, ó. Por trás. Ajeita a alça pra ver se não tá trouxida. A gente vai vir aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, a gente vai prender bem aqui, ó. Com ponto... Baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar... Aqui a minha linha. Vou puxar... E vou vir aqui. Ó. Ficou assim, né? Aí, eu vou vir aqui por dentro. Eu vou puxar pelo mesmo ponto que a gente fechou. Aí, vou vir aqui, ó. Viro aqui. Eu vou puxar... Por aqui. Agora, no próximo... No próximo ponto baixo, eu vou passar, né? Aí, vou vir aqui, ó. Aqui tá... A terceira correntinha. Que a gente fez das três pra subir. A gente vai vir aqui e vai puxar por dentro dela. Essa laçadinha. Aqui. Aí, puxa aqui por dentro dela. E puxa novamente pelo mesmo espacinho aqui que a gente puxou a linha. Aí, aqui depois, a gente vai fazer o nosso arremate. Ficando assim. Vou fazer a minha outra alcinha. Vou fazer o meu fiozinho de passar aqui nas costas, que... Que são... Um metro de fiozinho. Usando duas perninhas. Ó. Usei aqui duas perninhas. E vou tá mostrando logo aqui como é que eu passo a minha pérola pra vocês. Eu passo aqui, ó. Deixa aqui. Esse aqui mesmo. Eu pego aqui essa... A minha linha aqui. A gente puxa pra fechar o anel. Vou passar aqui... Vou passar aqui na minha agulha e volto. Voltei aqui, meninas. Passei aqui, ó. O meu fio. Aí, agora eu vou vir aqui. Vou passar a agulha lá pro outro lado. Passei aqui. E já vou tá pegando a minha pérola. E vou passar aqui. Aí, venho aqui e volto a linha lá pra trás. Então, assim. Puxo. Vai ficar assim. Aqui, o meu acabamento aqui. Eu só vou pegar as duas perninhas e vou dar um nozinho. Aqui dou o meu primeiro nozinho. No caso, dois nozinhos, né? E dou o segundo. E firmo ele. Feito isso, eu corto a minha linha. Vou fazer esse processo aqui nas cinco. Ficando aqui. Fazer meu cordão, como eu já falei pra vocês. E volto com o resultado final, mostrando como ficou a minha peça, tá bom? Então, meninas. Voltei com a minha peça pronta. E ficou assim. É, o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, essa peça foi uma amiga minha que fez. E daí, eu pedi pra ela tá me ensinando a fazer, que eu ia gravar videoaula. E foi isso. Ele é um conjunto. Vou tá trazendo o short também. Eu tô finalizando o short, produzindo ainda pra trazer ele pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E o nome desse conjuntinho, eu vou tá dando conjuntinho Laila em crochê. Porque ela fez pra netinha dela. A netinha dela foi inspiração pra ela tá produzindo ele. Ela tirou, se eu não me engano, de uma peça adulta. Como ela procurou em frente, mas ela não achou, ela produziu. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.